Vou traçando meu caminho com fé e devoção É ele que trago no peito, tem a sua proteção Cada um a sua medida, todos tem seu transbordar Quem não tem até aqui, não sabe até onde tá Na mesma luz eu sei lá, achando o meu caminhar Sou guerreiro, nasci pra guerrear Eu tenho ouro da Ossum, espada e lança de Ogum Porque salve os meus orixás Vira esse olho pra lá, vai pedir sua proteção Se eu cheguei até aqui, foi com fé e devoção Deus me livra das maldades, corpo, mente e coração Lá vejo a luz eu sei lá, achando o meu caminhar Sou guerreiro, nasci pra guerrear Eu tenho ouro da Ossum, espada e lança de Ogum Porque salve os meus orixás Vira esse olho pra lá, vai pedir sua proteção Se eu cheguei até aqui, foi com muita devoção Deus me livra das maldades, corpo, mente e coração Lá vejo a luz eu sei lá, achando o meu caminhar Sou guerreiro, nasci pra guerrear Eu tenho ouro da Ossum, espada e lança de Ogum Porque salve os meus orixás Lá vejo a luz eu sei lá, achando o meu caminhar Sou guerreiro, nasci pra guerrear Eu tenho ouro da Ossum, espada e lança de Ogum Porque salve os meus orixás Segura a caçamba, não deixa secar Segura o andor do seu marabô Larga os cantinhos com água do mar Tenho o corpo fechado com meu patoal Eu tenho ouro da Ossum